E aí a gente fez mais de meio milhão com esse produto E depois disso, todo produto vai fazer isso E o ticket era de quanto? O ticket começou em 79 E ele chegou a 129 Porque no final teve um momento que ele teve uma queda Aí fica até uma dica pra galera Quando o seu produto começar a ter uma queda Mudou a oferta E o que a gente mudou? A gente basicamente colocou Um brinde junto com o produto Então a pessoa, quando ela recebia os cílios Ela também recebia um ring light Pra celular Sabe aqueles ring light que vai no celular aqui em cima? Então a gente começou a vender junto com os cílios Já esse brinde junto O brinde foi embutido no valor do produto Então o que mudou é que a gente vendia os cílios a 109 E a gente começou a vender ele a 129 Com o brinde Então é uma das coisas que a gente pode fazer E isso é uma estratégia de oferta muito boa Porque as vezes a gente vai lá Tá Rafael, mas como é que tu fez isso na prática? Me diz aí Se você hoje for fazer uma oferta nesse sentido E você for pegar o ring light separado E o cílio separado Você vai pagar dois fretes Então essa é uma das sacadas que a galera tem que fazer Pra mudar realmente Ficar mais competitivo É unificar esse frete Então se você vai comprar um ring light hoje Você vai pagar 15 reais o ring light Mais 20 de frete Por comprar um cílios Tu vai pagar 30 reais os cílios Mais 20 de frete Então se você pegar e unir esse ring light com esses cílios Tu paga só os 15 reais o ring light a mais E tu não precisa embutir isso no valor do teu markup Tu pode só tirar o preço de custo Porque a tua intenção é aumentar a conversão E não necessariamente aumentar ali a tua margem Porque a venda vai vir de forma natural Então quando o nosso produto começou a cair A gente pensou que a gente vai fazer aqui, cara Tá vindo concorrente, tá vindo gente Tá começando a cair Vamos botar o ring light junto Falamos com o fornecedor Seguinte, consegue colocar junto esse produto aqui? Ah não, consigo sim Por tanto a mais Vamos lá, só adicionamos isso na oferta E voltou a vender E aí a importância de escolher um produto Que casa bem com aquele produto Que vai se relacionar com o mesmo público Isso é legal Porque não faz sentido a gente colocar, por exemplo Os cílios e, sei lá, um liquidificador Um portátil pequenininho Não faz muito sentido Tem que ser algo realmente que case com aquilo E o legal é que existem alguns produtos genéricos Que você consegue adicionar em qualquer oferta Então uma das coisas que eu uso muito E fica mais uma dica pra galera É utilizar Existem vários relógios na China Que tu paga às vezes 2 dólares Relógios bonitos, acessórios Então relógios, colares, pulseiras Tu consegue adicionar em qualquer oferta De produto feminino Existem relógios masculinos Que você consegue colocar também Existem óculos masculinos Que você vai pagar muito barato pra ter aquilo Até mesmo um boné Então é algo que tu consegue colocar Ontem eu tava olhando uma loja Que tava vendendo muito uma camisa do Brasil Que agora é o hype, a camisa do Brasil, né E aí, tá, tudo bem Tá vendendo a camisa do Brasil e tudo mais Tem pessoas vendendo kits e tudo mais Mas teve uma loja que tá vendendo a camisa do Brasil E na compra da camisa você ganha um boné também Ah, genial Então a pessoa, cara Vou pagar aqui 139 nessa camisa E essa aqui também Só que essa aqui tem um boné Eu vou pegar esse boné aqui Vou lá elas por elas Então é justamente isso Tornar mais competitivo a questão da tua oferta Referente aos teus concorrentes, né E isso é uma das coisas que tem feito O dropshipping hoje em dia ficar tão sofisticado, né Que é cada vez mais tu associar A nível de e-commerce E não somente igual antes Então eu sempre falo que Desde o ano passado até esse ano A gente mudou tudo lá Por conta disso A gente parou de olhar só pro dropshipping convencional Pro produto vencedor A gente começou a olhar realmente Como que a gente poderia trabalhar Dentro do mercado de e-com Porque o dropshipping é só um método logístico E a gente esquece às vezes, né Isso que o pessoal fala Pô, é dropshipping Eu vou fazer dropshipping É um e-commerce, gente É um e-commerce A única diferença É que tu tem estoque E tu não tem o estoque E aí a diferença é que o estoque Vai sair direto do fornecedor E no modelo de e-commerce ali Com o estoque Geralmente tu tem, né Tu tem o estoque Tu pode ter o estoque Tu pode terceirizar a logística Tu pode ter um centro de distribuição E fazer alguma outra pessoa enviar Então, assim É somente o modelo de negócio, né Quanto mais você Porque, assim A experiência de compra do cliente É a experiência de compra do e-commerce Sim Ele não sabe se o estoque tá contigo Se tá com o fornecedor Então, como tu disse, né Rafa Precisa cada vez mais se assemelhar A uma experiência de compras de e-commerce De e-commerce, né Rafa Rafa Rafa